Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, o fogo e a água, o homem de áreas e a mulher de escorpião. Compatibilidade, intimidade e sexualidade, 50%. A compatibilidade entre o fogo e a água não é das melhores. Neste contexto, é ainda mais desafiador, principalmente se outros aspectos na carta natal de ambos não estiverem minimamente favorecidos, como Mercúrio e Lua. Arias é nossa primeira respiração. Escorpião, a última. São duas faces da mesma moeda, ambas regidas por Marte, planeta dos instintos, das necessidades do corpo e da sexualidade como uma delas. Não é fácil deixar toda a agressão de lado. Ambos não são apenas governados por Marte, mas Escorpião também é governado por Plutão. Plutão é conhecido por suas qualidades destrutivas, geralmente relacionadas à repressão sexual e pode intensificar todas as coisas, principalmente o sexo. Portanto, eles são basicamente uma combinação de tudo o que não queremos lidar quando se trata de sexo, tabus e comportamento sexual instintivo. Atenção, este foco é apenas na consciência, no sol. Seria sim plório demais afirmarmos que arianos e escorpianos não se fundem de forma alguma. Esta narrativa é apenas um convite a olharmos para as forças cósmicas e tentarmos entender a linguagem dos anjos criadores. A linguagem de Deus, das forças que regem o universo. Quanto à intimidade, é possível que a iniciativa parta diárias em direção a Escorpião e, muitas vezes, de forma impulsiva, infantil, sem nenhuma cautela. O que será mostrado quando o ariano se aproximar. Pois Escorpião é justamente o signo da cautela, da precaução e da estratégia. Ainda mais quando se trata de se aproximar de alguém. Este é um contato que carece de prazeres e ternuras de Vênus. Um planeta de afeto, carinho e prazer. Tanto Arias quanto Escorpião são opostos aos regidos por Vênus, Libra e Touro, e representam posições em que Vênus está em detrimento. Então, para que a intimidade flua de forma minimamente saudável, será preciso que ambos tenham total controle. Paz, harmonia e amor em seus corações, para mostrar ao mundo que fogo e água podem se fundir. Confiança, 90% Este ponto é um dos mais importantes em qualquer relação, ainda mais neste contexto. A confiança deve ser conquistada em qualquer relação, seja ela familiar, amizade, negócios e principalmente no amor, onde geralmente investimos nossas expectativas para toda uma vida. Por incrível que pareça, esse desafio é fácil para eles. Se você mente, você morre. Não literalmente, é claro. Mas uma pequena mentira poderia facilmente acabar com um relacionamento. Ambos são ciumentos e possessivos por natureza. Arias gosta de vencer e ser o melhor amante e parceiro que alguém já teve. Escorpião quer ser o único a ser amado por quem estiver ao seu lado. Se eles tiverem dúvidas sobre as intenções um do outro, é muito provável que não durem muito tempo juntos. Como são bem claros e decididos, é provável que não fique nada subentendido. Intelecto e comunicação, 20% Mercúrio tem um papel importante na forma como cada um pensa e fala. Arianos pouco desenvolvidos tendem a não gostar tanto de fala-fala. E principalmente se o falar convidar a uma reflexão profunda e significativa. Pois os arianos imaturos tendem a não ter a paciência bem desenvolvida em sua alma para ouvir, refletir e aprender. Tendendo a confiar e seguir a sua própria forma de pensar, sentir e agir. E isso basta. Mas é claro que relacionamentos não sobrevivem desta forma. Então, já dá para imaginar o que pode acontecer se ambos não tiverem suas inteligências psicoemocionais minimamente desenvolvidas. Escorpianos típicos são muito sombrios e difíceis para os arianos. Tanto quanto Arias é muito superficial na perspectiva de escorpião. O que ambos gostam, porém, é a capacidade compartilhada de fornecer muitas informações em apenas uma ou duas frases. Mas isso, claro, pode interferir ainda mais na comunicação de ambos. Pois podem dizer tudo o que precisam em alguns minutos e não terem nada a dizer depois. E aqui para nós, que relacionamento sobreviveria sem um bom diálogo? Emoções. 1% É muito fácil para os escorpianos se machucarem aqui. Até parece que eles entram nesse tipo de relacionamento apenas para pagar algum tipo de dívida kármica. Ares provavelmente nunca saberá ou entenderá o que acontece no mundo emocional de escorpião. Porque eles, arianos imaturos, tendem a não ficar remoendo emoções. Muitos arianos não têm uma forte afeição pelas emoções, em geral, bem desenvolvida. E tanto ariano quanto escorpianos podem se esforçar para serem fortes e sem nenhuma explícita emoção. Que poderia ser traduzida como fraqueza. Isso se deve à batalha arquetípica entre Marte com a Lua. A rejeição do próprio eu emocional e muita aspereza para sobreviver. Arianos e escorpianos valorizam palavras claras, bravura e atitudes certeiras. Ainda assim, eles tendem a se separarem em seu processo posterior. Fogo e água podem priorizar valores diferentes. Poderíamos simplificar afirmando que a única atividade que eles compartilham é o sexo e ponto. Tudo o resto é secundário. Bem, é provável que tenham muito mais a compartilhar. Um homem de áreas e uma mulher de escorpião podem ensinar um ao outro de agir rápido e refletir depois, quando necessário. E ao mesmo tempo, parar e refletir antes de agir, sem que precisem se arrepender depois. O ariano pode convidar a escorpiana a viver no aqui e agora, sem precisar ficar pensando e repensando nas consequências. E a escorpiana pode convidar o ariano a parar, pensar e calcular, para então realizar. Para que ele não tenha que fazer tudo novamente em sua vida devido ao impulso do momento. Resumo, 48% A fusão entre o fogo ariano e a água escorpiônica representa a imagem mais agressiva do elemento fogo e da água. O fogo evapora a água. Aries pode destruir os sentimentos de escorpião. A água apaga o fogo. Escorpião pode drenar toda a energia do ariano. Eles podem expressar o pior um do outro se não estiverem minimamente espiritualizados. E isso não é culpa de nenhum dos dois. É apenas difícil conciliar tanta energia concentrada se movendo em direções diferentes. O relacionamento entre Aries e escorpião nos lembra o processo de fusão nuclear. Energia demais para controlar. Muitos podem achar que isso significa falta de amor. Mas não é tão simples assim. Como escorpião é um signo de água, esta energia está conectada à nossa capacidade mais profunda e sombria de amar. Os escorpianos precisam se conectar profundamente com seus parceiros. Mas, devido à natureza supressiva de nossa sociedade, podem viver alguns cenários sexuais estranhos que podem parecer doentios e distorcidos para os signos do zodíaco mais conservadores. Aries e escorpião são de fato completamente diferentes. Aries gosta de coisas diretas e simples. Escorpianos, por outro lado, têm uma leve necessidade de manipulação, jogo de sedução e levar muito a sério as relações de intimidade. Muitos escorpianos sentem o impulso de transcender todas as experiências sexuais anteriores e encontrar alguém com que possam fundir sua alma, possuir e adorar até morrer. Aries é muito mais simples e masculino quando se trata de sexo. É visto por ele como uma necessidade física que precisa ser atendida e ponto. Eles geralmente precisam construir emoção dentro de um relacionamento sexual à medida que conhecem seu parceiro. A roda do zodíaco, através do tempo, formou, forma e formará inúmeras configurações astrológicas. Assim sendo, vamos encontrar configurações entre sol em áreas e sol em escorpião que já tenham aprendido a árdua lição do fogo e da água. Então, vamos lá. Então, vamos lá.